Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. A opção completa com benefícios, link na descrição. Responde aí! E aí seus baldes, beleza? Esse é o Responde aí dentro do TriBega. Quando eu respondo o inscrito por vídeo, tudo é necessário. E quem participa desse vídeo comigo é a Anjinha. Ela que participa lá no Zap Zap. E ela diz o seguinte. Posta o de Capricórnio. Então por esse motivo, eu estou lançando o de Capricórnio na frente de Sagitário, entre outros. Para dar preferência ao inscrito do canal. Então se você não faz parte do Zap Zap, o link vai ficar aqui na descrição. Seja um afiliado e ganhe pontos e troca por dinheiro e prêmios. Não perca essa oportunidade. E nesse vídeo, a gente vai ver a previsão de Capricórnio para o mês de Março de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Capricórnio, previsão para Março de 2017. Cuide de você e da sua saúde. Talvez o Capricórnio não tenha muito tempo livre em Março. Mas lembre-se que a previsão é muito importante. No que toca ao trabalho, você está a passar por um período calmo. Não seja desmaziado passivo. Os empregadores estão sempre a observar. Talvez lhe chame egoísta. Mas sabe bem que não existe razão para ajudar pessoas que não merece. Irá colocar grandes esforços nisso, mas será tudo em vão. Entre si mesmo e os seus colegas de trabalho podem haver atrito. Tente descobrir onde está o problema e fale sobre ele. Não tenha pensado que as suas coisas estão confusas ultimamente? Preste atenção à sua organização e à ordem. Muito obrigado pelo seu comentário, Anjinha. Tudo de bom para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui! E se inscrever, você não vai se inscrever. E se inscrever, você não vai se inscrever, Obrigado.